Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem maisena e frango? Faça essa torta de maisena sem trigo com apenas um ovo pronta em menos de 15 minutos na frigideira. É uma delícia? É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Serve também para você fazer no almoço ou na janta, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receita a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, um copo de maisena, meio copo de leite, uma colher de margarina derretida, uma colherzinha de sal, o recheio que nós iremos usar frango, milho, um pouquinho de azeitona e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando os ingredientes, que é o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo, pessoal. A gente agora vai pegar o fuê e vai começar a bater esse ovo, bem batidinho. Vamos já colocar os outros ingredientes, né, Sarinha? Sim. Que é uma colher de margarina, que é uma colher de margarina ou você pode usar manteiga se preferir. Agora, um copo de margarina aos poucos e meio copo de leite. A gente vai colocando um pouco do leite, um pouco da maisena. E misturando. Isso, com o fuê você vai misturando, desmantando esses gruminhos. Também a gente já vai colocar... Uma colherzinha de sal. E só é pouco, tá, pessoal? Porque o frango já tem sal. Colocar aqui agora o restante da maisena. E aqui é só misturar mesmo, pessoal. Colocar o restante do leite. Aí você vai rechar do recheio que você preferir, tá, pessoal? A gente vai usar frango. Esse frango já está cozido, desfiado, temperado, como vocês estão vendo. Agora aqui, ó. Como vocês viram, já está tudo bem misturadinho. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. E misturar mais um pouco. Aí você vai pegar... Uma frigideira. Mas antes da frigideira, pessoal, a gente já vai... Eu vou reservar bem aqui essa massa, porque agora a gente vai passar por a parte do recheio. O recheio está aqui, né? Aí a gente vai colocar... Ele já tem até um pouquinho de... De milho. De milho, pessoal. Esse recheio estava congelado, mas ele ainda está bom. Como vocês viram, eu descongelei. Porque sempre é bom guardar um pouquinho de recheio, pessoal. Está bem temperadinho. E aqui a gente vai começar a colocar... Mais um pouquinho. Mais uma colher de milho. Um pouco de milho. Essa colher, como ela é pequena, eu vou colocar mais uma, pessoal. Ela é muito pequena. Mas equivale a uma só, da normal. E também vamos colocar umas azeitonas, né, Sarinha? Sim. Cheiro verde, não? Aí, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde, só para dar um real, seu sabor também. E também vamos colocar uma colher, né, Sarinha? Uma colher de azeitonas. Lembrando que o recheio você usa o que preferir. Isso mesmo, pessoal. Pronto. Agora a gente vai montar. A gente vai pegar aqui a frigideira, que já está untada. Vamos dividir essa massa em duas partes. A gente vai forrar aqui o fundo, pessoal. Como vocês viram. Agora aqui a gente vai colocar esse recheio de frango. Agora a gente vai forrar todo o fundo da frigideira. O cheirinho está maravilhoso. Pronto. Agora a gente já ajeitou o fundo. Agora a gente vai colocar o restante. O restante da massa. Por cima, né, Sarinha? Sim. Agora, meus amores, a gente vai levar para a boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal. Voltando. Já ficou pronto. Eu deixei tampada com o fogo bem baixinho. Olha como ficou. Em dez minutinhos, meus amores. Você deixa cinco minutos de cada lado. A minha eu já virei os dois lados. Você, cinco minutos, você vê que elas já estão assim, bem consistentes. Você vira de um lado para o outro com a ajuda de um prato ou de uma espátula ou de outra frigideira. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal. Aqui é aquele outro lado que vocês ainda não tinham visto, tá, meus amores? Depois a gente virou de um lado para o outro para vocês verem, ó. Esse aqui é o lado que estava embaixo e esse é o lado que estava em cima, tá, pessoal? E agora a gente vai, né, Sarinha? Sim. Colocamos no prato, como vocês viram. A gente vai tirar uma fatia. Pessoal, está tão cheiroso essa receitinha. Enquanto eu tiro aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha como ficou, pessoal. Peraí, tá? Vem que eu esqueci de cortar. Olha, pessoal. Está quentinha, muito cheiroso. Olha, que linda, pessoal. Bem recheada, meus amores. Está linda, sem trigo, com apenas um ovo. Fica pronta em 10 minutos na frigideira e com certeza está muito deliciosa. E agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal. Está uma delícia. Nossa, muito deliciosa. Aparecendo aquele salgado que a gente compra na lanchonete ou na padaria. E aí eu gostei demais e com certeza vocês também vão gostar muito, não é? Isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.